Certeza Ouvido algum ouviu De suas belezas e esplendor Eu sonho com belezas que não vi E emoções que nunca eu senti Serei feliz pra sempre neste lar O nosso lar será o céu Um lugar celestial O lar maravilhoso que me espera Feito por meu Deus Um lugar celestial Prêmio de amor de Cristo Para os filhos seus Um lugar celestial E quando a noite vem Escuro o céu está O menos chega ao coração Se frio do dia está O vento é cruel Trazendo dúvida e dor Então eu sei que tenho que lembrar Que no meu lar não haverá temor Real se tornará meu sonho Porque a luz do amor Porque a luz do amor Um lugar celestial Um lugar celestial Um lar maravilhoso que me espera Feito por meu Deus Um lugar celestial Um lugar celestial Um lugar celestial Um lugar celestial Prêmio de amor de Cristo Para os filhos seus Um lugar celestial 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 Deus vê sempre a lei Quando não mais posso ver O que não dá pra resolver Eu sei que Ele faz por mim O meu guia é O meu guia é Do meu lado sempre está Me renova a cada dia Deus vê sempre a lei 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 Se a estrada se tornar cruel Me levará Se a estrada se tornar cruel O mar e o deserto Eu não temerei Se a estrada se tornar cruel Me levará O mar e o deserto Ele ficará Ele ficará O meu guia é O meu guia é O meu guia é O meu guia é No meu lado sempre está No meu lado sempre está O meu lado sempre está Me leva a cada dia Deus vê sempre a lei Deus vê sempre a lei Deus vê sempre a lei Quando não mais posso ver O que não dá pra resolver Não sei o que Ele faz por mim O meu que é Do meu lado sempre está Me renova cada dia Deus vê sempre a lei 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 Meu coração será só teu Eu quero a tua presença Fazer a tua vontade Andar bem perto de ti E cada dia Deus vê sempre a lei Deus vê sempre a lei Deus vê sempre a lei Perto de ti 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 O Salvador O Salvador deixou o seu lar E entre o pecado que vem Nos ensinou a perdoar E amar como Ele amou Supremo sacrifício A vida de Seu Filho Ele deu aqui para todos salvar O Seu amor nos transformou O Seu amor nos transformou Trouxe paz e o Seu perdão O Seu amor nos transformou Tentei fazer só O que eu queria Mas era sempre infeliz Não tinha amigos Em quem confiar Sozinha me senti Ouvi então falar de um homem Que o homem que dava amor Era Jesus E o Seu nome clamei O Seu amor me transformou O Seu amor me transformou Trouxe paz e o Seu perdão O Seu amor me transformou Trouxe paz e o Seu perdão O Seu amor nos transformou O Seu amor O Seu amor nos transformou 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 Conheci o desespero Esse amor nos transformou O Seu amor nos transformou O Seu amor nos transformou Onde ir e o que fazer Eu pensei que tinha amigos bons Que estariam em qualquer lugar Por mim Achei que medicina Morrer na minha mulher da terra Até que finalmente eu vi Que só há vida em Ti Eu nunca fui tão feliz Nunca fui tão feliz Nem na hora que clamei Tu estavas lá por mim Com o imenso amor, tomou minha mão Tocou meu coração Secou minhas lágrimas Nunca fui tão feliz Nunca fui tão feliz Nunca fui tão feliz Estou pronta pra aceitar-te Ir aonde quer que for Mesmo sem entender o Teu querer Cada dia aprendo mais de Ti Do Teu grande amor e compaixão O Teu perdão Tu estavas lá por mim Tu estavas lá por mim Com o imenso amor, tomou minha mão Tocou meu coração Cercou minhas lágrimas Nunca fui tão feliz Feliz Nunca fui tão feliz Nunca fui tão feliz Nunca fui tão feliz Nunca fui tão feliz Nem na hora que clarei Tu estavas lá por mim Tu estavas lá por mim Com o imenso amor, tomou minha mão Tocou meu coração Cercou minhas lágrimas Secou minhas lágrimas Nunca fui tão feliz 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 Espinhos podem nos ferir e magoar Feridas tão difíceis de cicatrizar A nossa vida é um jardim em que há flores e espinhos Pra onde é que eu dirijo meu olhar? Deixe os gatos e os espinhos Que tão somente prejudicam o nosso caminhar Olham as rosas, olham os milhos Sinta o aroma dessas flores que o bom Deus nos dá As flores são a expressão do amor de Deus Momentos preciosos que nos concedeu Mas se eu me lamentar e só ficar falando dos espinhos Em pouco tempo sem as flores vão murchar Deixe os gatos e os espinhos Que tão somente prejudicam o nosso caminhar Colham as rosas, olham os milhos Sinta o aroma dessas flores que o bom Deus nos dá Não se importem com os espinhos Olham as flores que há no caminho Olham as flores que o bom Deus nos dá Deixe os galhos e os espinhos E os espinhos Que tão somente prejudicam o nosso caminhar Colham as flores que o bom Deus nos dá Sinta o aroma dessas flores que o bom Deus nos dá Colham as flores que o bom Deus nos dá Palavras vão em qualquer direção Palavras tocam fundo o coração Palavras mudam uma situação São palavras que te salvarão, irmão Palavras de Cristo tem poder De transformar sua vida totalmente Sem palavras tão sinceras Palavras de amor O verbo se fez ar-me É a palavra do Senhor Palavras de amor Palavras às vezes machucam São palavras que nascem do rancor Palavras inúteis Que podem destruir Mas não podem atingir O coração de quem tá perto de Deus Palavras de Cristo tem poder Palavras de Cristo tem poder De transformar sua vida totalmente Palavras de Cristo tem poder Palavras de amor Palavras de amor Palavras de Cristo tem poder De transformar sua vida totalmente Palavras de Senhor Palavras de Cristo tem poder Palavras de Cristo tem poder O verbo se fez ar-me É a palavra do Senhor Palavras 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 A CIDADE NO BRASIL